oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve salve galera aqui curte o meu canal aqui é o cabra games brasil eu tô trazendo novamente mais um vídeo do duelo de inscrito 2021 canal se isso mesmo essa é a sexta partida do duelo de inscrito 2020 só lembrando aquele ultra mega super inscrito já vai ter aquele lá que o vídeo para fortalecer bastante like bastante comentado clica no sininho para se não é inscrito se inscreve se já é compartilha os vídeos pede para os amigos se inscrever aí rapaziada que puder ver os vídeos a mais os vídeos antigos aí do canal também ajuda muito aí acompanhando o canal porque o youtube não tá divulgando os vídeos do canal aí então tá complicado eu fiquei um tempo aí rapaziada sem postar vídeo no canal porque eu machuquei minha mão tava imobilizado não tava conseguindo jogar e agora já tirei a imobilização né não tá mais mobilizado porém ainda tá um pouco machucado não tô sem por cento mas já dá para fazer alguma coisa então tô trazendo os vídeos para o canal lembrando que desde o vídeo anterior do quinto jogo eu coloquei uma regra nova na partida que é quando o adversário no caso a máquina tiver tiver vindo para o contra-ataque carregando chute eu não posso roubar a bola enquanto tiver quando enquanto não assistir level 1 o level chute level 1 para baixo eu posso roubar a bola tranquilo agora a partir do momento que carregar o chute level 1 2 ou 3 eu tenho que deixar chutar para deixar um pouco mais competitivo e mais equilibrado as coisas beleza e hoje vamos para o sexto jogo rapaziada vamos jogar com o time do inscrito e o time do inscrito tyson rapaziada vamos jogar com o time do inscrito tyson não destina que é imperial games e ele vem com minha vida no gol dante dante é tatsuki e a mag na defesa fubuki hiroto shura e o time do inscrito no meio de campo e no aí na no ataque natsumi kido e haruna rapaziada então isso aqui é o time do inscrito tyson não destina que é imperial games e vamos jogar contra o time do inscrito pedro 769 não destina que é silêncio e ele vem com rococó no gol de ebubu do bombe e goki na defesa ele vem com herby drau afrodi e indo no meio de campo goende e atsuya no ataque rapaziada então isso aqui é o time do inscrito pedro 769 não destina que é silêncio boa sorte aos dois time espero que seja um jogão e sem mais de longa vamos que vamos tudo aleatório aqui como sempre deixa eu só ver uma coisa aqui tá tá tudo tá tudo certinho tudo aleatório como sempre boa sorte aos dois time espero que seja um jogão e vamos que vamos comenta o que vocês acharam dessa regra nova que eu coloquei eu achei que ficou bem legal vai deixar mais competitivo mais equilibrado as coisas se você tiver alguma outra ideia também podem comentar aí que a gente se não usar nesse daqui a gente usa no próximo duelo dos inscritos beleza quem puder virar membro do canal ajuda bastante também rapaziada vocês não sabem quanto e vamos que vamos aqui já tocando a bola e a bola e a gente já toca errado meu deus do céu boa quem não viu a partida anterior olha e assista ela rapaziada para entender como funciona a regra nova aí tá bem explicadinho tá em prática lá nessa aqui também vai tá mas é bom você sempre dá uma olhadinha beleza e vamos fazer a bola rolar aqui velho vamos fazer a bola rolar aqui boa e vamos tocar aqui vamos time ajuda aí aqui a gente ainda pode roubar a bola agora ó ele carregou o chute a gente tem que deixar ele chutar para vocês entenderem e lá vem o Atsuya com o lobo lendário o Atsuya vem com o lobo lendário e vamos usar o nosso counter-driver boa defendemos o chute do Atsuya velho já vamos andar lá na frente boa e já vamos para o contra-ataque com a Haruna velho vamos aqui vamos time ah que zica velho eu ia tentar a técnica terra frost steel gelo congelante boa a roupa uma bola virou tu acabou caramba esse cara que vem na marcação aqui no meio de campo na gente mano é isso mesmo vou chutar e vamos emendar com o chute da Haruna deixa o nome para essa técnica combinada dos dois aí rapaziada mão das almas e o rococó defendeu velho rococó defendeu e já tocou lá na frente para o Endo o Endo já toca a bola aqui para o lado a bola chega no Diego já vem no meio de campo para a Frondi a bola chega no Hiroto, Hiroto toca para o Fubuki, para o Fubuki já toca a bola para o Dundi Dundi vem pela lateral deixando o Endo para trás e vamos chutar velho vamos chutar vamos chutar vou invadir no meio de campo aqui para chutar ele só tem level 1 desçudo mão fantasma X gol da Handel Axel me defendeu velho já toca a bola para o Goende, o Goende já vai deixando todo mundo para trás já passou pela gente velho roubou uma bola aqui toca a bola, toca a bola, boa agora é nossa vez de contra-ataque Zona Estendida Zona Estendida Xtendazone vamos pôr pressão aqui no Rococó mão das almas tá mais gizarrando defendeu velho, ó o Rococó mano o problema do Rococó é que o TP dele acaba muito rápido aí vai 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 agora a gente já não pode mais roubar a bola, tem que deixar ele chutar crossfire fogo cruzado, direto pro gol do Minha Vino velho a mais e é gol abre o placar 1 para silêncio do inscrito Pedro769 0 para Imperial Games do Taiso 1 a 0 aos 11 rapaziada do primeiro tempo vai vir aqui para o contra-ataque, vamos deixando todo mundo para trás bateu numa dama velho deu ruim também, toca direito né time olha isso velho boa, boa, rouba uma bola vamos Hiroto pega nós big bang big bang vamos de big bang essa técnica é muito legal velho não vou emendar, vou deixar o shoot passar direto mão fantasma segura não segura não segura não bebê e é gol empata a partida 1 para Imperial Games do Taiso 1 para silêncio do Pedro769 hashtag Taiso hashtag Pedro769 para que vocês estão torcendo comentem rapaziada eu quero saber comentem boa, rouba uma bola e é a hora do contra-ataque Afrodita no lance Haruna está aqui a gente pega a bola intercepta a bola e vamos para a debaixo do ataque com ela vamos deixando a gente ia deixando todo mundo para trás a gente vai deixando todo mundo para trás vamos pela lateral agora que está mais tranquilo opa segura velho zona mortal 2 é isso? é isso mesmo zona mortal 2 vamos colocar pressão no rococó e é gol não segura zona mortal 2 2 para Imperial Games do Taiso 1 para silêncio do Pedro769 2 a 1 e a gente já rouba a bola aqui velho vamos tocando a bola pela lateral a bola chega no Hiroto Hiroto toca a bola lá vamos direto vamos tentar extend a zone ai vou chutar eu não sei se a mão fantasma X vai defender não defendeu velho olha só e ai ele economizou um pouco o TP hein toca a bola ixi agora a gente já tem que deixar ele chutar velho agora deu ruim lá vem a terra a terra caramba não sei se o Miabi não defende a terra não velho e é gol empata a partida deixa tudo igual 2 para silêncio do Pedro769 2 para Imperial Games do Taiso aos 19 do primeiro tempo o jogo segue empatado 2 a 2 vamos tocar a bola para o Shura Shura taca a bola Shura quer fazer gol também está saindo lá do meio de topo para fazer gol quer ver? furacão branco e é gol 3 para Imperial Games do Taiso 2 para silêncio do Pedro769 3 a 2 aos 20 do primeiro tempo a gente já rouba a bola Fubuki com a bola já deixou ele para trás Fubuki vamos tentar a nossa jogada combinada venha o nascimento vamos emendar o nascimento com a técnica dela deixa o nome combinado para essa técnica combinada rapaziada bom fantasma e é gol 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 4 para Imperial Games do Taiso 2 para silêncio do Pedro769 4 a 2 boa, boa time boa um pouco rouco aqui rapaziada então não liguem não liguem caramba velho tem ninguém com o TPS carregado aqui para nós fazer nossa jogada vai rouba a bola vai deixar ele chutar vai 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 agora nós já temos que deixar ele chutar que zica velho ele vai vir com a terra de novo mano não acredito velho mas tá bom pelo menos essa regra deixa o jogo um pouco mais competitivo velho porque a máquina mesmo estar no level mais alto a máquina é meio burra e com essa regra aqui deixou um pouco mais disputada as partilhas velho vamos lá vamos tentar defender com o nosso counter driver e é gol diminui o placar 4 para imperial games do Taiso 3 para silêncio do Pedro769 4 a 3 aos 24 do primeiro tempo 4 a 3 vamos fazer a bola rolando o futebol aqui que a bola vai jogar para o Hiroto Hiroto toca para o Dundi Dundi vai jogar na minha bola vai voltar no Dundi a gente toca para o Hiroto Hiroto toca para o Dundi o Dundi vai carregar sua level 1 lembrando que o Dundi só tem a level 1 mesmo então vamos chutar aqui Desodo essa é a mesma técnica que o Tsurugi tem vamos emendar técnica combinada eu quero um nome para essa técnica combinada desde os dois essa partida aqui já teve um monte de técnica combinada legal velho então quero ver quero ver a criatividade de vocês defendeu né quero ver a criatividade de vocês para as jogadas combinadas se não deixou o like deixa o like rapaziada se não é inscrito se inscreve se está chegando agora no canal seja muito bem-vindo espero que esteja gostando do conteúdo e vamos que vamos rapaziada vamos chutar lá na frente a gente toca no meio de campo Haruna toca a bola para o Kido Kido já toca a bola para o Chura Chura já toca lá vamos fazendo a bola olha lá Chura com a bola vou tentar o nosso furacão branco novamente furacão branco Axio defendeu velho e estamos chegando perto do final do primeiro tempo Hiroti com a bola Hiroti com a bola vamos tentar o nosso Big Bang e não segura não com a mão fantasma não vai não e é gol 5 para Iperial Games do Tyson 3 para silêncio do Pedro 769 5 a 3 velho vamos rouba a bola vai rouba a bola agora a gente vai ter que deixar ele chutar velho caramba mas a gente ainda pode usar a técnica de defesa tá enquanto o chute estiver vindo fogo cruzado vamos lá velho vamos defender esse chute aí mano o jogo tá bem disputado tá legal velho gostei bastante dessa regra aí e é gol 5 para Iperial Games do Tyson 4 para silêncio do Pedro 769 que tá encostando no placar 5 a 4 velho mano gostei gostei dessa regra aí gostei bastante velho vamos Haruna boa agora segura a nossa terra velho o Endo tem lá daquele lado e nós temos desse lado também a terra boa direto pro Rokokofi mão fantasma o Godohando não segura não e a gol 6 para Iperial Games do Tyson 4 para silêncio do Pedro 769 aos 30 do primeiro tempo e tá pra acabar a partida a primeiro tempo rapaziada o jogo tá bom velho tô gostando boa roubamos a bola vamos tocando a bola vamos tocando a bolinha de adriplão chute fantasmagórico ah não é o Ogre Bedro mano pareceu essa técnica eu acho bem legal velho e é gol 7 para Iperial Games do Tyson 4 para silêncio do Pedro 769 7 a 4 vamos lá vamos esperar ele sair que era a bola aqui eles estavam conversando ali ai caramba ninguém vai pegar a bola do do Endo não é e acaba o primeiro tempo primeiro tempo muito bom 7 para Iperial Games do Tyson 4 para silêncio do Pedro 769 ainda tem muito jogo tem o segundo tempo todo os caras podem chegar velho vamos ver aqui quem é a nossa opção que a gente tem aqui para o banco de reserva rapaziada ele pediu para o banco de reserva o Nero o Yasha e o Endokeno rapaziada agora eu tenho que ver aqui se compensa colocar esses caras para ir para a reserva velho ó o Yasha velho eu estou pensando em colocar o Yasha no lugar do Tatsuki aqui ó do Tatsuki do Tatsuki que não está fazendo nada na partida velho o Endokeno velho aí eu estou pensando em colocar no lugar do Hazaboa Hazetsu aqui velho ele também ele tem as jogadas legal mas eu acho que o Endokeno rende um pouquinho mais velho e o goleiro eu estou pensando em deixar o Minabino mesmo ao invés do Nero velho porque o Minabino é um pouco é bem mais forte que o Nero velho então essas são as substituições aí se bem que tem o Dandy aqui velho se bem que tem o Dandy aqui deixa eu ver o que eu posso fazer o Dandy velho só tem técnica level 1 eu posso colocar ele no lugar do não não vamos ver se é do jeito que está mesmo velho sem mais delongas vamos partir para o segundo tempo velho tá mas peraí antes de tudo vamos colocar aqui vou colocar você e você não já sei vamos colocar você e o Fubu que boa aumentou bastante aqui beleza e vamos lá vamos para o segundo tempo boa sorte aos dois times rapaziada substituições feita só não coloquei o goleiro porque não tem necessidade estamos ganhando o jogo se a gente tivesse perdendo o jogo eu colocaria o goleiro como não estamos perdendo o jogo então vamos que vamos e começa o segundo tempo pô vai ser boa Kido Keno já recebe a bola já toca a bola pro Kido Kido já toca a barulha mas toca errado Kido recupera a bola e é desarmado Frozen Steel e voltou a bola lá do outro lado mano boa Hiroto ai caramba boa Kido já toca a bola a mágica a bola é desarmado boa já vamos roubar a bola aqui Atlantis War Aruna com a bola e vamos tentar nossa zona mortal 2 de novo rapaziada vamos ai vou disputar a bola com ele a gente perde a disputa caramba remoto vai roda a bola caramba não tem ninguém aqui para roubar a bola dele não pela mais danada boa boa agora é nossa vez do contra-ataque entregou a bola de bandeja para a gente ai ai eu vou ter que chutar vou chutar antes que ele sobe a bola bom fantasma cheio defendeu já mandou a bola lá do outro lado com o Endo o Endo já rouba a bola a gente mas já não pode fazer mais nada que droga lá vem a terra de novo vai não golpe gigaton velho gigaton vindo pela frente aqui vamos usar aqui o nosso counter drive e é gol não segura o chute do Endo 7 para imperial games do Tyson 5 para silêncio do Pedro 769 7 a 5 velho estou falando que o jogo está totalmente aberto vocês não estão aqui meditando vamos tentar nosso chute velho furacão branco bom fantasma x caramba ele defende mano ele defendeu com a mão fantasma x mas o tp dele foi lá para baixo vamos time vamos time rouba a bola dele agora já era velho essa técnica é muito da hora gol do blink velho vamos lá velho vamos lá amai é gol encosta no placar 7 para imperial games do Tyson 6 para silêncio do Pedro 769 velho olha os caras mano o bom do Minha Bino no gol mano com o tp dele demora demais para acabar velho olha o do rococó já acabou velho o do Minha Bino está lotado velho golpe Megaton não canhão divino velho estou doido canhão divino e é gol 8 para imperial games do Tyson 6 para silêncio do Pedro 769 8x6 vamos lá vamos lá ai caramba rouba a bola boa Yasha boa Haruna Matsune caramba cadê meu time velho para fazer minha jogada man Ignite Steel Ignite Steel Boa Hirotinho ah velho aí não né vamos Fubuki Globo Lendário GOOOOO 9 para imperial games do Tyson 6 para silêncio do Pedro 769 9x6 Opa foi ao mesmo tempo que ele encarregou a técnica dele eu carreguei a minha também velho ai vamos armar vai vai agora a gente tem que deixar fazer o que né furacão de fogo level 1 mano do meio de campo velho vou usar o nosso power speak velho boa caramba mano foi desarmada aqui no meio de campo boa ô louco velho boa caramba os caras adiantaram a marcação só lembrando rapaziada se não é inscrito se inscreve você já compartilha clica no sininho aí rapaziada deixa um like aí para fortalecer quem não deixou o like deixa o like que ajuda bastante velho vocês não sabem o quanto velho vamos aqui velho vamos aqui boa zona mortal 2 10 para imperial games do tyson 6 para silêncio 6 para silêncio do pedro 769 10 a 6 vamos lá velho vamos lá dei no meio errado ai agora a gente tem que deixar velho ai 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 só vou repositar aqui velho fazer alguma coisa boa a terra boa vamos pelo menos diminuir a potência do chute vamos pelo menos diminuir a potência do chute ai para chegar fraco no minabino né que é gol mesmo assim não segura 10 para imperial games do tyson 7 para silêncio do pedro 769 caramba mesmo assim velho a gente ainda não conseguiu segurar velho isso é louco mano vamos 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 ai caramba vai 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 ai eu já tinha apertado o botão velho vira o jogo vira o jogo boa fubuki vai velho ih ele está sem tp velho hum agora que eu percebi hiroto vamos hiroto caramba time ajuda ai velho não vai não aqui é nóis aqui é nóis boa boa vamos tentar nosso chute esse time está bem bom do imperial games velho está bem legal mano estou gostando bem diversificadas as técnicas bem legal né e defendeu né o cocó defendeu já manda a bola lá na frente vou disputar vou disputar boa e acha que ganhou aqui a disputa e aí o o Ei, dokeno com a bola Vamos tentar nosso canhão divino de novo Canhão divino E defendeu, velho E defendeu Pegou uma bola Ai, tocando errado, tocando errado Toca aqui, velho Aê, caramba, que dificuldade Vamos, time, vamos, time Buracão branco Mão fantasma E é gol Onze para Imperial Games do Tyson Sete para Silêncio do Pedro 769 Onze a sete Vamos lá, vamos Eita Olô Furacão de fogo Power Speed, velho, na moral Boa Vamos Fubuki Vem Davao Eterno Que goooore Doze para Imperial Games do Tyson Sete para Silêncio do Pedro 769 E estamos aos 27 do segundo tempo Ai, caramba Agora já era, velho Tempito A terra Da hora, né A terra é muito forte, velho Vamos, Minha Bino E é gol Doze para Imperial Games do Tyson Oito para Silêncio do Pedro 769 Doze a oito Nós, vinte e oito do segundo tempo, velho Boa Boa, time E eu vou disputar aqui Caramba, ele ganhou a disputa Ignite Steel Ignite Steel Vai, vai, vai Rouba a bola e acha Ele não tem chute Vamos, Dunge Boa Ai, caramba Mal Vamos lá Vamos tocar no meio de campo aqui, velho Boa Zona Mortal 2 Defendeu, velho Olha só Nossa, que bagunça ter esse meio de campo, velho Ai, caramba E acabou E acaba a partida Um jogo muito bom Doze para Imperial Games do Tyson Oito para Silêncio do Pedro 769 Parabéns aos dois, time Foi um jogo muito bom E um parabéns especial para você, Tyson Com seu Imperial Games Que ganhou a partida Desclassificou para a próxima fase do Duelo Descrito E eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Quem não deixa o like, deixa o like Compartilha Clica no sininho Deixa o like aí, rapaziada Quem puder virar membro ajuda bastante Eu vou ficando por aqui Valeu, falou É nóis Fui